Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Então é melhor a gente ir? E aí? Cavalo pesteiro aqui. Isso aí. E a gente tá aqui no capítulo 7. Arranjei mercadoria que deve de... Hehehe, boy. Entramos aqui no capítulo 7 e a gente chegou no castelo. Finalmente. Boas vindas. Tenho raridades à venda estranho. O que é que tem de novo aqui? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. A raia. A raia. Essa é clássica, né? Broken Butterfly. Cursos grandes. Missão pra Magno. Tem Magnum ainda. Essa aqui é a Magno, será? Olha o olho do Victor Mendez. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço... Bom... É nossa escolha decidir. Não tem por que ficar com ele. Vou vender. Obrigado. Posso ajudar com alguma... Oh, de sempre. No antigo, tinha um esquema que você... Usava aquele olho pra abrir uma passagem. Acho que não tem mais, né? Olha só o que temos aqui. Vamos ver a parte do castelo. Vamos ver. É onde a gente vai encontrar com o Luiz. Essa tela é grandinha. Como que vai entrar? Bem guardada. Ah. O pátio deve estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. O que é isso? Não deve ser só decoração. As coisas só melhoram. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Merda, trancado, vamos ter que improvisar Fica aqui Droga Não tem como Ai, que sorte Corre, corre, corre Não abre Conseguiu Leo, não 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 Tchau. 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 Pode funcionar. Tchau. Entendi. Pra arrombar o portão. Vamos brisar a mãe de uma ervinha. Não tem nenhum ovo. Não tem nenhum ovo. Tchau. 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 Droga Não dava, né? Eu demorei pra entender que tinha que acertar os baús Os barril de chamas E aí Matado, aí está matando Droga Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Que raiva Machucou? Não, eu estou... Merda, trancado Vamos ter que progressar Não, eu estou... Não, eu estou... Não, eu estou... Não, eu estou... Não... Não, eu estou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow. 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 Chega com os dois pés no peito, né? No castelo. Três de seis Na pontezinha aqui Se é aqui embaixo Três de seis Três de seis Não estou bem Três de seis 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 Não acho que eu consigo Três de seis Três de seis Três de seis Três de seis Cuidado ocasional Três de seis 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 Três de seis